Olha só, aqui na Verace Pizza você pode pedir o calzone que vem nessa embalagem muito bacana. Também essa pizza que é uma indicação aqui da casa, que é a bela, maravilhosa, esse drink campeão. E aliás, você pedindo pelo site vai ter um código especial do A Mais pra você. A Mais 12, 12% de desconto. Acesse o site agora e peça o seu. E saboreie também aqui na casa essas opções maravilhosas que eu tenho certeza que você vai adorar da Verace Pizza. Tô te esperando aqui também. Corre pra cá.